O pai do bebê, que morreu em um acidente de trânsito em Niterói, prestou depoimento na tarde de ontem. Ele cobrou mudanças na legislação para que as pessoas que matam no trânsito, estando alcoolizadas, que essas pessoas sejam punidas. A reportagem é na tela. Acompanhe comigo. Marcos Vinícius Peregrino foi ouvido pelos investigadores na delegacia de Itaipu. Durante o depoimento, o comerciante contou que estava indo passar a noite de Natal na casa do pai e parou em uma loja para comprar um saco de carvão. A batida aconteceu quando ele saía do estacionamento. O filho de Vinícius, Davi Peregrino, tinha apenas 45 dias, estava no carro e não sobreviveu. Se eu passo aqui de moto sem capacete, a habilitação é suspensa. O cara mata alguém no trânsito e ele continua habilitado? O peso da justiça tem um balançamento desproporcional. Lucas Alves de Azeredo, de 24 anos, estava na direção do veículo que causou o acidente. Ele aparece nessas imagens tentando deixar o local, mas é impedido pelas pessoas que estavam na rua. O rapaz confessou na delegacia que tinha bebido sete chopes depois que saiu do trabalho. A polícia civil informou que não faz teste de bafômetro. Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e se recusou a fazer um exame de sangue. Lá, ele foi submetido a um exame clínico que constatou que ele não perdeu a capacidade psicomotora. Basicamente, se você quer matar alguém, você atropela. Porque todo crime de trânsito, mesmo que tenha morte, ele não é doloso, ele é culposo. Uma testemunha também prestou depoimento. Já a mãe de Davi, Yasmin Pelegrino, ainda está muito abalada e deve ir à delegacia ainda esta semana. Os agentes aguardam os resultados de laudos periciais e buscam mais imagens de câmeras de segurança da região. O que eu quero não é a justiça. O que eu quero é que ele não faça isso com mais ninguém. A minha missão hoje é cuidar da minha família e tirar esse vagabundo da rua. Esse tipo de coisa mexe com a gente. A gente conversou com os familiares ontem aqui, que falavam de como esse bebezinho de 45 dias foi sonhado, foi programado. Era a alegria da família. O avô já tinha comprado o brinquedinho para o bebê. Olha só. E ele ia brincar com outro priminho de consideração. Olha só, gente. A imagem do bebezinho que foi vítima da violência é aquilo que eu falo, Carregosa. É violência do trânsito, é alta velocidade, o cara tinha bebido. Eu não concordo com lei que deixa a pessoa sair pela porta da frente. Pode ser da minha família. Se bateu, atropelou alguém, estava alcoolizado, eu quero mais é que vá para o Chirindró. Então, e isso é muito importante, porque a lei tem que dar uma resposta minimamente adequada para justamente não chegar a uma situação que acontece com o familiar seu e você resolve fazer, na verdade, não justiça, mas vingança, porque acha que a lei não vai funcionar. E a gente tem uma situação prática que é problemática. O que acontece? O artigo 301 do Código de Trânsito diz que não vai importar em prisão em flagrante em crime que tem a vítima se a pessoa prestar socorro ou não fugir do local. E aí o que acontece? Ele diz a palavra vítima. Quando diz vítima, ele remete a dois crimes, lesão corporal no trânsito e homicídio culposo no trânsito. E o homicídio culposo e a lesão corporal culposa no trânsito, ele tem uma previsão de aumento de pena quando a pessoa está embriagada. O entendimento majoritário é que quando tem esse crime, uma lesão corporal ou um homicídio, tem um outro crime que é o do 306 que a gente chama do crime da lei seca, que é ingerir bebida alcoólica. Esse crime da lei seca, você fica preso. Você paga a fiança e fica preso. Mas o que acontece? O entendimento majoritário é que esse crime deixa de existir e vai para essa causa que aumenta a pena. Por exemplo, eu aplico os dois, mas eu sei que eu sou minoritário nesse entendimento, porque eu acho que um é vítima, são objetos diferentes. Mas esse é o problema, que aí você chega e você solta um cara desse numa situação grave pela porta da frente. Aí você cria aquela sensação de injustiça, que isso é péssimo para qualquer sociedade. Esse sentimento de injustiça, eu falei semana passada até com a Isabelle, que dá esse gosto amargo na boca da gente, ele é capaz de criar uma disfuncionalidade gigantesca em qualquer sociedade.